Música Na casa está o pecado nascido Herança materna, viver em corões Perdei um carnet com dez prestações Anágua, filo, caio, falso, rupi Na capital do pecado nascido Herança materna, viver em corões Perdei um carnet com dez prestações Anágua, filo, caio, falso, rupi Repartei o peito, não sopra nada Vindo no cachaça pra poder dormir Bastei na fogueira, treco na fogueira E sonho e na casa com areia Ai, que infelicidade Na cidade eu sou boêmio Não por vocação, minha condição Pobreza não dá certo a ninguém Na capital do pecado nascido Herança materna, viver em corões Perdei um carnet com dez prestações Anágua, filo, caio, falso, rupi Repartei o peito, não sopra nada Vindo no cachaça pra poder dormir Fazendo a fogueira, treco na fogueira Que sonho e na casa com areia Ai, que infelicidade Na cidade eu sou boêmio Não por vocação, minha condição Pobreza não dá certo a ninguém Na capital do pecado nascido Na capital do pecado nascido Na capital SL Revista Eletrônica A sua revista virtual que traz Entrevistas, agendas de shows, MP3 Transcrições, exercícios, vídeos Resenhas de shows, CDs, equipamentos Novidades do mundo da música E muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música Registre seus melhores momentos em DVD Adiope Produções, produtos e programas Slippers Alternativi Show Total, Sons do Animo na TV E Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo para bandas De todos os estilos e gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD Vem estudar com quem entende de música Souza Lima A sua escola de música Cursos livres Popular erudito Curso teórico Curso de áudio Produção musical SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berk O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação Salas para estudo e auditório Oferece aulas teóricas Prática de bandas Coral Música de câmara Orquestras de violão e guitarra Workshops Seminários Shows Concursos e muito mais Agora com 3 unidades Jardins Alphaville E Moema Acesse o site www.sousalima.com.br Música de abertura Música de abertura